Para muitas pessoas, viajando de avião é um prazer, mas nessas companhias aéreas, além de ter um excelente voo, você pode ter uma aventura louca. De viajar em um avião adornado com desenhos animados, para viajar completamente nu, vou mostrar-lhe 10 companhias aéreas que você não acreditará existir. Número 1. Etihad. É na companhia aérea Etihad que o conforto atinge o seu pico com apartamentos totalmente equipados. Um salão, um banheiro e a opção de escolher entre 1 e 3 quartos. É o equivalente a um pequeno apartamento no ar. Aqui você pode se sentir completamente sozinho dentro do maior avião do mundo, enquanto viaja com centenas de pessoas. Número 2. Biquínis Air. A companhia aérea Vietjet Air, tomou o serviço dos comissários de bordo para outro nível. Vietjet é conhecida por seus jovens e atraentes comissários de bordo, que usam biquínis em voos para a praia. Além disso, como parte do serviço, eles realizam coreografias encantadoras. Definitivamente, um serviço de outro nível. Número 3. Voo Nu. Em 2008, a agência de viagens do Surlau ofereceu voos para os viajantes que desejavam fazê-lo nua. A rota era da cidade alemã de Erfurt para a ilha de Uzevon, localizada no mar Báltico e famosa pelas suas praias nudistas. Número 4. Air Malta. A Air Malta lançou em 2015 um serviço gratuito na cabine econômica de voos. Selecionados de ir para o aeroporto de Londres-Gatwick. Dois terapeutas profissionais estavam a bordo e ofereciam massagem no pescoço, pé e mão aos passageiros. O projeto foi associado à empresa Mioca Spas, que concede cupons de desconto aos usuários da companhia aérea. Número 5. Qatar Airways. A nova oferta das vias aéreas do Qatar consiste no que eles chamaram de Incursuit, que é composto de um par de assentos de couro, que se tornam uma cama de casal. Além disso, os usuários terão itens pessoais da marca Christian Dior e um controle remoto para a graduação da luz. Muitos casais certamente cumprirão a fantasia de fazer sexo a 35 mil pés. Número 6. Quantas. Em 2015, a companhia aérea australiana, quantas disponibilizou o serviço de óculos de realidade virtual aos seus usuários. A iniciativa veio após um acordo entre a Samsung e a companhia aérea australiana. O serviço teria sido perfeito, mas o conteúdo era apenas publicidade da companhia aérea. Nada fora do comum. Número 7. Virgin Atlantic. Em fevereiro de 2013, no caminho de Nova York para Londres, a companhia aérea do bilionário Richard Branson, Virgin Atlantic, pendurou em suas paredes de primeira classe 10 telas pelo artista B&M. Os viajantes podem apreciar as pinturas que compram, se quiserem, para que possam se gabar com seus amigos de como é culto comprar obras de arte no ar. Número 8. La Compagnie. Se você quer ter um voo muito confortável, então você deve conhecer esta companhia aérea. Os voos de La Compagnie, uma companhia aérea francesa, tem assentos que dão massagens e tablets Samsung. Além disso, todos os alimentos que servem são certificados pelo guia Michelin Starboard Antitravel. Número 9. Hello Kitty. Se você é um fã de Hello Kitty, você deve fazer uma viagem para a Aérea Sky, uma companhia aérea taiwanesa que oferece voos através da Ásia, Europa e Estados Unidos, onde ela presta homenagem ao gato mais famoso do Japão. Você encontrará suas silhuetas, literalmente, mesmo na sopa, porque mesmo a comida a bordo é uma homenagem a esses desenhos animados. Número 10. Pokémon Jet. A primeira aeronave a se tornar o Pokémon Jet da frota Aunecom Airways foi um Boeing 747-400D. Os exteriores do avião são pintados com desenhos de vários Pokémon e dentro dos viajantes encontrados lembranças e uma decoração alusiva para os desenhos animados. Uma experiência espetacular para os fãs desta série. Comente quais dessas companhias aéreas você gostaria de tentar ou se você foi um usuário de uma delas. Muito obrigado por sua atenção, por sua vontade e por subscrever. Até a próxima!